Gente, o tiroteio na porta de casa, foram dezenas de tiros. Uma mulher grávida de 4 meses e o companheiro morreram na hora, na hora. Olha, será que consegue aquela imagem, gente? Aquela imagem do começo ali, aqueles pontinhos amarelos, que chega assim, ali, segura. Essa imagem, quer ver? Aqui, olha. Olha só a quantidade de disparos feitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. Mas você observa que aqui, olha, tem vinte. Então, na verdade, foram vinte balaços. Vinte balaços. O pessoal estava com muita raiva no ar. Um crime cruel. O casal morto não teve nem chances de ser socorrido. Marido e mulher, como de costume, estavam sentados, conversando na calçada em frente de casa, quando os atiradores chegaram e efetuaram dezenas de disparos. Passou um veículo preto, né? A gente não sabe exatamente o modelo, um veículo preto com quatro integrantes. Pararam o carro, né? Estavam descendo a rua aqui, pararam o carro. Saíram todos o veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, né? Tem muito estojo ali, possivelmente pistola 9 milímetros, né? Marcos Antônio de Santana, de 36 anos, e Laís Silva, de 34, morreram ali mesmo, na beira da rua. O crime aconteceu no Jardim São José, em Sarandina, à noite deste domingo. Conforme familiares das vítimas, Marcos e Laís estavam em um momento especial e muito felizes. Laís estaria grávida, com três meses de gestação. A polícia acredita que Marcos era o alvo principal dos assassinos. No ano de 2018, ele foi preso, acusado de um assassinato aqui na cidade. No entanto, tempos depois, foi absolvido no júri popular. Desde então, passou a ser ameaçado de morte. Ameaças que também se estenderam à esposa, que o acompanhava na última noite, quando os dois foram atacados. Ele foi absolvido desse homicídio. Esse é o indicativo criminal em desfavor da vítima, o sexo masculino. Com mais esse duplo homicídio, Sarandina já conta com 15 assassinatos registrados na cidade, nesse ano de 2022. Vocês viram, agora há pouco eu falava da Vila das Torres e oito assassinatos. Agora ele fala em Sarandí, você que não conhece o estado, talvez o interior do nosso estado, Sarandí é colado na cidade de Maringá. Uma cidade populosa. Só ali 15 assassinatos. 15 assassinatos. Haja crime, hein? Haja crime. Haja crime.